Muito bem, gente, olha só, a gente vai dar a notícia que a TV Jornal está em reforma, os estúdios da TV Jornal estão em reforma desde semana, não é novidade mais pra ninguém, mas as informações que você vai ver aqui no Fala Mais são exclusivas, gente, são exclusivas, porque enquanto eu vou falando as informações, olha só, Gabriel, tem aqui, olha, o estúdio da TV Jornal como é, essa é uma parte do estúdio da TV Jornal, tá vendo essa parede aqui, pessoal, aqui é o estúdio do, aqui é a cozinha onde é feito o programa Sabor da Gente, aqui tem uma cozinha, mas a cozinha não está em reforma não, porque já reformaram a cozinha, já mudaram a decoração, só que isso aqui é uma parte do estúdio, isso aqui é uma parte do estúdio, gente, e eu vou colocar outra parte do estúdio também aqui pra vocês que estão nos acompanhando, olha aí, gente, outra parte do estúdio, olha, eu não sei se o Gabriel tá vendo e o pessoal do YouTube tá vendo, mas ali embaixo tá o Flávio Barra e isso é todo o estúdio da TV Jornal, gente, é um estúdio muito grande, a TV Jornal conta com três estúdios, gente, que é o estúdio A, que é o do jornalismo, o estúdio B, que é do entretenimento, o estúdio C, que é o estúdio lendário, que é o teatro da TV Jornal, que também funciona como um estúdio, tá certo? Vou dar a primeira informação, olha só, gente, as informações aqui do canal é de que, tá, as informações, entre em contato com seis pessoas, duas pessoas responderam as nossas mensagens, mas eu não vou poder falar o nome dessas pessoas, porque, é, pode correr o risco de perder emprego, tudinho e tal, mas, olha só, gente, primeiro a TV Jornal tá num esquema de, do, do, como a gente já falou aqui, da reforma dos estúdios, primeiro vai ser a reforma dos estúdios do entretenimento, o estúdio B, tá certo? E vai ter uma reforma muito grande, vai ter iluminação nova, estúdio novo, tanto do do Turma do Bar, quanto do Papel da Cinderela e de outros programas que são apresentados lá, no, nesse estúdio B, tá certo? Vai ter uma reforma muito grande, enquanto isso, todo o programa do entretenimento, tirando o sabor da gente, vai ser apresentado diretamente, gravado, diretamente dos estúdios C, do estúdio A da TV Jornal, que é o estúdio onde fica o teatro da TV Jornal, todos os programas vão ser ao vivo e gravados lá no estúdio A, que é o estúdio lendário da TV Jornal, tá certo? Quando os estúdios do entretenimento estiver pronto, é a hora de reformar os estúdios do jornalismo, que é o estúdio C, parece, é o estúdio C, sim, é o estúdio C, aí todos os telejornais serão feitos no estúdio A, que é o do teatro da TV Jornal, gente, vai ser feito lá, todo o jornalismo vai ser lá, enquanto os estúdios da TV Jornal, do jornalismo, vão ser refeitos, vão botar o cenário no estúdio A e o estúdio C, que é o jornalismo, vai ser todo, vai ter uma reforma muito boa, tá certo? Vai ter novos investimentos e tudo isso tem um prazo de dois meses, ou seja, em dois meses a TV Jornal vai fazer toda essa reforma nos estúdios B e C, que é o estúdio do jornalismo e o estúdio do entretenimento, tá certo? O Flávio Barra e o Adeildo B colocaram um vídeo, gente, deixa eu voltar aqui pra mim, eles colocaram um vídeo nos seus stories falando sobre a reforma nos estúdios, gente, e eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem, tá certo? Eu vou colocar aqui o vídeo, deixa eu ver se já tá no gatilho, cadê? Vou colocar aqui o vídeo pra vocês acompanharem, gente, deixa eu colocar aqui o vídeo, cadê, 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 cadê? Acho que esse aqui é o vídeo, gente. Deixa eu colocar aqui o vídeo. TV Jornal do SBT. Tá aqui, gente, e o vídeo, vocês tão acompanhando aí, olha. É aqui onde ficava a gente, tomando barra. E vamos aprestar o programa aqui. E meu sapato tá colando. Minha gente, eu tô passando. Muita gente perguntando por que que eu... Oi, povão! Oi, povão! Muita gente perguntando por que que o programa de segunda e de terça não foi ao vivo. Tá aqui porque, ó. Ó o nosso estúdio como tá. Já tiraram todo o piso. Vai rolar uma grande, grande, grande reforma aqui. Vocês tão vendo o tamanho do estúdio da TV Jornal. É um negócio incrível, né, gente? Que massa, ó. Tiraram tudo, os caras tão descansando agora ali. Né? Vamos trocar tudo. Boa tarde, boa tarde. Ó, vamos trocar tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Estúdio todo novo. Então a gente vai esperar. Eu tenho certeza que vai ser show, vai ser lindo. Enquanto isso, vamos ficar no outro estúdio. Olha, enquanto isso, gente, a gente vai ficar aqui no auditório da TV Jornal. Ó, auditório. Aqui nesse cantinho, ó. Eu acho que a reforma vai durar uns dois meses. Hoje eu explico no ao vivo. Agora eu estou indo para o estúdio que está em reforma. Meu Deus! Cadê o estúdio? Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gente, cadê o estúdio? Homem, não vai fazer o programa onda agora? Aqui. Sério? Não passo de imagem, cadê? Frasão, o que aconteceu com o estúdio? O que tu acha? Vai ser num passo de imagem. Aí vai sair os caras agora, vai ser tudo agora. Pera, eu não estou entendendo mais nada. Gente, o estúdio 12, aqui da TV Jornal do SBT, está reformando. É aqui onde ficava a gente, Turma do Barra. E vamos aprestar o programa aqui. E meu sapato está colando. Minha gente, eu estou passado. Oi, Panjão! Tá aí, né, gente, o vídeo completo aí, ó, do Flávio Barra, tá certo? O vídeo completo, vocês estão acompanhando aqui do lado, ó, é. E também os bastidores da TV Jornal, né, tem ali o letreiro, olha só, gente. É muito grande mesmo a TV Jornal, gente, é muito grande. Olha aí o estúdio, ó, tem aqui a passarela que passa por cima, olha. A TV Jornal, o estúdio é muito grande, gente. Pronto, o estúdio da Clube, Gabriel, é desse mesmo tamanho. É esse mesmo tamanho. Um lado é o do jornalismo, outro lado é o do entretenimento, é desse mesmo tamanho. E tem um estúdio lendário lá do Balanço Geral, né, que é pequenininho. Mas é desse mesmo tamanho. Só que a TV Jornal tem três estúdios desses, que tem o que é o teatro, e os dois, que é o do jornalismo e o do entretenimento. Deixa eu voltar aqui pra mim. Tá aí, né, gente, as informações exclusivas aqui do canal. Se você for botar no seu site, dê a informação aqui. Diga, foi lá, fala mais oficial, coloque lá os créditos, coloque o link do VT, né, pelo amor de Deus, exclusiva aqui nossa.